pra vocês um pouco falar sobre a UASF eu acho que é o nosso tópico número o tópico amarelo revisitando o UASF então deixa eu trocar aqui e pôr um marcador aqui pra gente então olha só quando, vamos voltar lá pra 2017, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo, eu trouxe uns links aqui pra gente até pra compartilhar com vocês pra poder ilustrar melhor como que as coisas se deram naquele momento, porque a gente tem que fazer uma viagem no tempo, aqui tá, eu trouxe os links vou compartilhar depois mas é muita história daqui eu vou passar porque eu tava lá eu acompanhei isso de perto e venho acompanhando de perto essa discussão de como melhorar a eficiência já há um tempão, porque me interessa também né Bitcoin mais tudo que você pode qualquer coisa você pode melhorar o processo eu parto desse princípio, não existe processo que está 100% otimizado sempre haverá uma forma de você melhorar esse processo, você tem riscos e você tem coisas que você levar em consideração no custo-benefício dessa melhoria de processo, tá, sem danificar o legado então vamos lá, UASF né, as UASF eram User User Activated Soft Fork isso aconteceu lá em 2017 isso na verdade não aconteceu né, quase aconteceu lá em 2017 por causa da briga do aumento do bloco no Bitcoin então quando a gente volta lá em 2017 a gente tinha uma situação onde estava sendo altamente discutido o FII do Bitcoin foi lá pro alto o Bitcoin tinha 1 mega de bloco né, o tamanho do bloco do Bitcoin de 1 mega e uma discussão gigante sobre o aumento do bloco do Bitcoin algumas propostas foram feitas uma dessas propostas é a Segwit tá a Segwit a proposta ela é a BIP 141 essa proposta ela visava não só ela não visava o aumento do bloco de maneira direta mas imagina que um bloco do Bitcoin ele tem todas as informações lá dentro todas as transações e a informação completa da transação lá dentro e o cálculo do tamanho do bloco se dava pelo pela transação completa lá dentro do bloco tá a Segwit ela mudava um pouquinho a lógica e fazia o seguinte ao invés de calcular o tamanho do bloco com toda a informação da transação vamos retirar do bloco o que eles chamam de envelope o que é o envelope? é o remetente destinatário assinaturas as coisas assim ao invés de mudar o tamanho do bloco que a gente já viu as implicações de tamanho de bloco aqui a gente discutiu ontem sobre isso aqui na live ao invés de aumentar o tamanho do bloco vamos melhorar a eficiência do que tem hoje e depois a gente discute o aumento de bloco se for necessário lá na frente então ao invés de aumentar a gente tira parte do cálculo que ele calculava endereço do remetente endereço do destinatário assinatura digital essas coisas elas eram parte do cálculo do tamanho do bloco e ela ocupa um espaço grande lá então nessa proposta os caras falaram o seguinte a gente tira isso do cálculo deixa fora e o bloco do bitcoin virtualmente de 1 passaria pra 4 mega tem outras alterações eu tenho o link da da BIP 141 aqui pra compartilhar com vocês tem outras coisas que entravam como é uns scripts novos a possibilidade de entrar em outros 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 algoritmos coisas assim e tem uma outra alteração muito importante que era um bloqueio de um negócio chamado ASIC Boost é muito importante a gente parar no ASIC Boost agora entender que vamos falar três coisas básicas que tinha a Segwit né melhorava a eficiência do bloco não aumentando o tamanho do bloco mas reorganizando as informações de modo que o bloco ficasse mais enxuto logo caberiam mais informações lá dentro desse bloco de 1 mega virtualmente aumentaria pra 4 tá é houve alguma eficiência na parte de algoritmo e alguns scripts pra trazer possibilidades futuras como Lighting Network coisas assim e uma coisa que era muito importante ela chamava ASIC Boost esse nome é importante guardar tá por quê? o ASIC Boost foi um um algoritmo patenteado pela Bitman ela foi escrita pelo Sérgio Lerner que é um dos dos desenvolver o Sérgio Lerner ele foi desenvolvedor do Bitcoin Core continua é um dos maiores desenvolvedores desse universo né começou no Bitcoin lá ele hoje trabalha com o RSK com a com o pessoal do RSK desenvolvendo a ferramenta deles lá e eles desenvolveram um algoritmo que tornava a mineração 20% mais eficiente esse ASIC Boost tá e foi patenteado pela Bitman logo se você estivesse minerando o Bitcoin com o equipamento da Bitman você teria 20% a mais de performance por causa de um uma jogadinha que fizeram com as coisas dos hashes tentando fazer um cash e reaproveitar coisas então o que a gente precisa entender tô até balançando a mesa aqui o que a gente precisa entender é que esse ASIC Boost era uma maneira de aumentar a performance da mineração com os equipamentos da Bitman tá do Jihan Wu e quem usava a Bitman no mercado naquele momento tá principalmente as mineradoras da Bitman ela tem impulsos de mineração e o Roger Ver que hoje é conhecido né quem veio depois conhece ele pelo Bitcoin Cash principalmente mas o Roger Ver ele foi um grande evangelista do Bitcoin e o o fork do Bitcoin Cash aconteceu com essa racha que é por causa da Segwit então ok entendemos ASIC Boost então a Segwit tinha uma flag uma alteração que ia fazer com que o ASIC Boost deixasse de funcionar e privilegiar uma marca de minerador específica isso estava embutido na Segwit tá então isso é importante a gente saber por que o desenrolar disso é que quando o Segwit veio com essa proposta também de bloquear o ASIC Boost o Roger Ver e o Jihan Wu maiores beneficiários dessa falha ou desse bug ou desse exploit ou dessa 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 funcionalidade que eles encontraram que foi desenvolvida e patenteada lá eles se opuseram drasticamente ao Segwit óbvio interesse econômico né interesse de mercado era ganhar pão dos caras vamos cortar isso e aí eles colocaram uma proposta só de aumento de bloco os caras começaram a defender o aumento de bloco puro tá sem que fosse a Segwit e aí era um aumento de bloco monstruoso acho que ia pra 32 giga logo de cara né fizeram alguma coisa escalonada que ia pra 8 giga não mega desculpa 8 mega 16 32 mega ou ia direto pra 32 mega que é um aumento gigante e aí a gente voltava naquelas discussões assim caramba vai trazer uma centralização absurda pro Bitcoin porque quem tem rede rápido suficiente e espaço em disco pra armazenar blocos de 32 mega na velocidade necessária antes do outro ser validado e poder distribuir pra não ter risco de blocos diferentes transitarem na rede ao mesmo tempo porque você não teve tempo de fazer download do bloco então essa discussão em 2017 ela estava posta né a Segwit já sendo desenvolvida discutida há dois anos com a BIP 141 lá né colocada há dois anos o Roger Ver e o Jihan Wu querendo aumentar o bloco a qualquer custo e tentando forçar que a Segwit não entrasse porque isso é cortaria o ASIC Boost que naquele momento só dava essa 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 preferência né pra as máquinas da Bitman porque era era patenteado o negócio naquela época também descobriu-se um negócio e era chamado de Anti-Blead a Bitman ninguém sabia tá a Bitman colocou uma backdoor em todas as mineradoras de maneira que eles poderiam dar shutdown na sua mineradora remotamente sem o seu consentimento tá era uma backdoor que só eles tinham acesso e ela foi descoberta também nessa época ela não vem ao caso mas é só pra ilustrar o nosso cenário ainda de caos estabelecido de briga entre entra ceguit não entra ceguit não entra ceguit ok tínhamos esse cenário bom início de 2017 maio de 2017 fui pra consensos lá em nova york fazer o lançamento do nosso app e do protocolo de identidade descentralizada em blockchain e assinatura de documentos então enquanto o pessoal ainda tava discutindo a civ que ia fazer a ico lançando o ico deles pra fazer o app de assinatura e o port nem tinha aparecido no mercado ainda tudo eu estava lá lançando o nosso app tava com um standzinho fazendo o lançamento lá na 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 consensos 2017 em nova york na consensos em nova york o que aconteceu um cara um cara esses caras e outros caras por exemplo como o Gavin o Gavin Anderson que é um dos desenvolvedores do bitcoin e extremamente controverso e outros desenvolvedores tal eles vieram eles fizeram uma reunião lá e ela foi chamada eu tinha anotado o nome aqui eu esqueci o nome da como que ficou eu acho que até postei isso no twitter recentemente aí o nome dessa reunião e foi um new york agreement new york agreement os caras fizeram uma reunião a portas fechadas lá na na consensos tá conversando entre os mineradores e pools donos de pool de mineração pra que ele chegasse a um acordo em que fizesse não a segwit mas uma segwit 2x e era o aumento de bloco de qualquer forma mais a segwit então você tinha o bloco de um passaria 2 mega mais a segwit obviamente sem a restrição do ASIC boost isso foi capitaneado aí pelo Jeff Garzik pelo Anderson e mais uns caras e aí tava nessa reunião de Hanwoo tava Roger Wehr e tavam os donos das pools lá então eles saíram dessa reunião com esse com esse acordo que as mineradoras iriam forçar via hard fork o segwit 2x então dentro desse cenário de caos como tinha muita discussão tinha outro fork do bitcoin sendo proposto que chamava bitcoin unlimited naquele momento e o bitcoin unlimited era um bloco que fosse flexível ele não tivesse um tamanho fixo ele fosse de tamanho flexível então você tinha um fork pra fazer um aumento do bloco direto pra 32 mega você tinha segwit você tinha segwit 2x e você tinha o bitcoin unlimited então e a a comunidade extremamente dividida e a a galera com mais dinheiro tentando forçar uma mudança no bitcoin a qualquer custo falou nós somos mineradores a gente manda né então era esse o cenário que a gente tinha aí um cara fez uma proposta e falou o seguinte ok vocês acham que vocês mandam beleza eu vou propor uma bip aqui chamada bip 148 essa bip ela diz o seguinte se a partir de tal data os mineradores não começassem a minerar segwit os nós iam começar a bloquear os blocos e só iam deixar trafegar blocos cujo minerador tivesse aceitado a segwit né isso é comunidade então imagina até aquele momento até aquele momento os mineradores sempre acharam que eles tinham poder absoluto sobre a rede quando isso aconteceu e essa proposta foi colocada os desenvolvedores colocaram essa proposta implementaram nos clients do bitcoin e aí a comunidade a galera que estava rodando nós passou a ter voz ativa e aí a comunidade sinalizou fazendo update nos aplicativos né que eles queriam a segwit e que se os mineradores não aderissem a segwit os blocos deles seriam absolutamente renegados negados pelos próprios clientes iam descartar esses blocos não ia receber então tinha uma flag lá quando você vai votar por mineração você habilita uma flag e tal normalmente é desse jeito e aí os mineradores falaram caramba lascou né porque até então eles eram os poderosos a comunidade sinalizou que quem roda nó tem poder de voz também e ficou muito claro a partir desse momento foi um marco né na história do bitcoin ficou muito claro que os mineradores eles são sim responsáveis pela segurança da rede mas a governança da rede acontece no nó por isso que a gente sempre volta falando que é muito importante que as pessoas rodem os próprios nós a discussão que a gente fez ontem trazendo as ponderações do vitalic são formas de você permitir que as pessoas rodem seus nós de maneira mais fácil né porque realmente é difícil hoje rodar um nós seja do ethereum do bitcoin qualquer outro e aí os usuários começaram a instalar os nós com o software da segot habilitado começaram a sinalizar pro minerador falou cara a partir de tal data a rede vai forcar e se você não tiver sinalizado seus blocos e suas recompensas vão pro espaço porque você não vai ter usuário e aí você mede não a aderência ao sistema não pelo fato pelo simples fato de terem feito um update no software mas pelo fato do pessoal começar a fazer transações que estejam em conformidade com aquele novo protocolo é mais isso que conta do que só rodar porque só rodar ah pus um nó lá deixei rodando não conta muito agora se a gente começou a fazer transações dentro desse protocolo atualizado aí você incompatibiliza a coisa e aí o bitcoin ele passaria a ter dois ia ter um fork forçadíssimo os mineradores que não gostam de um lado bitman Roger Ver né e os outros e eu falo ah meu puta tirou a aquela não a receita mas tirou aquela sei lá prioridade aquela preferência aquela coisa que só a bitman tinha pro mercado porque eles descobriram e foi um rebu no mercado porque as deles tinham a gente vai deixar todo mundo igual então eu vou minerar com a Segwit aí um outro cara lá na Consenso ele falou olha a BIP 148 ela é muito drástica e ela entraria em vigor acho que 1 de agosto de 2017 não lembro direito a data eu trouxe umas referências aqui depois eu compartilho aí tem um histórico com data tudo direitinho aí esse cara ele propôs uma outra BIP chamada BIP 91 e ele falou assim olha vamos fazer o seguinte nem tanto pra um nem tanto pra outro essa BIP aqui ela deixa a porta aberta pra sinalizarem pra Segwit se quiserem no futuro a Segwit 2.0 também vai funcionar ela é uma BIP meio genérica o que que essa BIP fazia? ela falava que até tal data se os mineradores aderissem a Segwit ou sinalizassem não precisava tá rodando a Segwit era só sinalizar e eles rodariam a Segwit o fork não aconteceria tá aquele dos nós da BIP 148 então eu tô falando um monte de BIP aqui mas então já falei da 141 que é a especificação da Segwit a BIP 148 é aquela que diria que a partir de tal data os blocos que não viessem compatíveis com a Segwit seriam descartados pelo cliente tá então isso tava rodando no nó e a BIP 91 foi um apaziguador e falou assim gente eu sei que tem um monte de minerador que quer a Segwit um monte de minerador que não quer a Segwit ao invés de esperar a treta da BIP 148 acontecer vamos pôr uma uma data um pouquinho antes que se vocês tiverem interesse em rodar a Segwit não precisa rodar não precisa rodar agora mas sinaliza que vocês rodariam a Segwit porque aí a gente não deixa aquela a treta da 148 acontecer então puseram pra rodar a BIP 91 a BIP 91 nessa brincadeira a maioria massiva dos mineradores sinalizaram que queriam rodar a Segwit tá depois do tempo passado com isso aquele fork né o WASF o User Activated Soft Fork não aconteceu então olha só o poder que as pessoas que rodam nós tem sobre a rede não é só uma questão que você resolve com a mineração impondo a solução mas como a governança dos blockchains depende ela está embutida dentro do software que roda nos nós se esse ecossistema não funcionar em conjunto não tem consenso não funciona ou quebra ou tem fork então olha só essa essa coisa que aconteceu lá o Segwit 2.0 conclusão de tudo né a BIP 148 não rodou a Segwit foi ativada com a sinalização da BIP 91 em momentos anteriores né não precisou não precisou ter esse enforcement não precisou forçar o fork e a Segwit 2.0 morreu desculpa 2x né a Segwit 2x a Segwit 2x morreu porque o pessoal discutiu e falou o seguinte olha a Segwit não foi ah outra coisa também da Segwit 2x que eu tenho que trazer porque é bizarro a Segwit demorou dois anos para ser discutida no GitHub dois anos a Segwit 2x ela foi proposta discutida por dois meses e não tinha implementação de software ainda quando os caras foram lá para Consensus fazer aquela reunião a portas fechadas e tentar empurrar isso para o mercado ô Blake obrigado obrigado pela força tamo junto então olha a diferença um código que estava pronto discutido por dois anos pronto para ser ativado testado tudo certo e um outro que os caras tinham feito uma proposta mas nem código tinha a gente estava em maio de 2017 para um código que estava sendo discutido a entrar o enforcement dele nos nós em 1 de agosto de 2017 essa reunião a portas fechadas além de ter pego mal pra caramba e foi uma reunião só com os mineradores e alguns devs demonstrou que só tentar forçar uma mudança no lado da mineração não funciona a gente tem histórico pra provar isso né a gente depende de consenso da comunidade então quando fala que é uma rede descentralizada que depende de consenso aí o pessoal fala ah mas a mineração do bitcoin é muito concentrada na China que já não vai ser mais né olha olha o que acontece não é tão concentrado assim porque por mais que eles queiram entrar num complô e forçar uma coisa goela abaixo dos usuários não é tão simples de você fazer tá porque os próprios usuários podem sim ajudar a definir o futuro da rede rodando seus próprios nós e mostrando que a governança da rede se dá no nó enquanto o papel do minerador é prover a segurança da rede tá então essa distinção ela é muito importante quando a gente vem falar sobre 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 o bitcoin ou na verdade os blockchains teve uma mensagem do bitcoin falando da dcrad resolver bem o problema da governança a governança da dcrad ela vai num outro nível onde os próprios usuários não é só a governança da rede que tá embutida dentro do cliente do cliente da dcrad mas a possibilidade de quem possui a moeda votar em propostas de melhorias sobre o futuro da do próprio blockchain da dcrad então tá aí a diferença no bitcoin se você só tem bitcoin só tem bitcoin e você pode ser ziliardário de bitcoin o fato de você possuir bitcoins pouco influencia na governança da rede no caso da dcrad eles mudaram um pouco a lógica para que inclusive quem detém dcr também possa participar da governança da rede então você tem os mineradores fazendo o proof of work que é papel deles para manter a segurança você tem as comunidades empresas instituições que rodam os nós que cuidam da governança e você tem os usuários detentores das moedas e tem a possibilidade de votar com as suas moedas em projetos em pautas e participar ativamente do processo de governança que está embutida nos nós então isso é ela é uma blockchain híbrida sim tá a dcrad é uma blockchain híbrida e foi uma das primeiras a provar com sucesso agora eles estão descentralizando umas camadas que ainda estavam meio centralizadas lá mas os caras estão num caminho muito bacana em matéria de governança e tem outros blockchains que já pensam em governança descentralizada desde o zero em nenhum nível de centralização em relação a governança beleza pessoal então arrematando aqui eu vou deixar um link tem bastante história aqui nesse site esse site aqui do hacker ele trouxe depois de um ano da 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 Bip 148 eles eles trouxeram né o fizeram review de tudo que aconteceu tem bastante detalhes aqui da história debate do bloco tal e aí eu trouxe aqui também pra gente só o que faz a Bip 141 que é a Segwit em si trouxe aqui pra gente também ah isso aqui eu trouxe pra lembrar quase esqueci de falar né em 2015 a gente teve uma briga sobre aumento de bloco e performance do bitcoin também muito grande aí veio a discussão do blockchain xt que era um projeto tocado pelo cadê aqui pelo Gavin Anderson e nesse caso o Mike Hearn o Mike Mike depois ele foi contratado pela R3 e foi o o chief blockchain officer o cara que tava tocando pro projeto né o Mike Hearn fez algumas contribuições com bitcoin não foram muitas contribuições mas o Gavin fez bastante fez muitas contribuições com bitcoin eles trouxeram a Bip 101 lá em 2015 uma proposta também de aumento do bloco e a gente ainda não discutia nessa época a comunidade votando mas sim só os mineradores pra vocês terem ideia do caos que foi a Bip 101 a Bip 101 a comunidade começou a sabotar os sites e projetos que estavam apoiando a Bip 101 pro aumento do bloco do bitcoin olha o tamanho da discussão tá que a gente tinha o que tava acontecendo tem uma pool chamada slush os caras conseguiram tirar slush do ar porque a slush tinha sinalizado que ela apoiaria a a a Bip 101 os caras foram e tiraram a slush do ar e eu pesquisei e achei a página a slush mantém lá a página de quando os caras tiraram por causa do DDoS do ataque que fizeram pra tirar do ar a gente foi forçado a trocar as portas da da operação de mineração e a votação da Bip 101 tá sendo suspensa a comunidade era muito tóxica né porque os caras acharam que só os mineradores tinham poder de voto naquela época e quem os mineradores tinham poder de voto e quem rodanó não tinha não tinha como opinar o que os caras faziam então vamos atacar quem pensa diferente da gente obviamente a nossa comunidade amadureceu bastante né daquela desgraça pra cá porque foi um caos total essa briga da Bip 101 eu vou colocar os links pra quem quiser saber mais as histórias também pode voltar lá atrás e achar o que aconteceu na Bip 101 que foi um caos absurdo e não entrou o Bitcoin XT tá e depois o Gavin Henry se trouxe de volta uma outra tentativa com a Segwit 2x mirabolante que aumentava o bloco e tirava a possibilidade da Bitmain ser privilegiada com a mineração né então os caras deram um jeito nisso também 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 entrou até agora o pessoal tá bem satisfeito em relação a tamanho de bloco do Bitcoin e aí são outras questões que vão ser discutidas agora outra vez né a gente já discutiu lá na live do Taproot ao invés de só aumentar o bloco por que não otimizar o espaço de novo e como você vai otimizar o espaço vamos trocar o algoritmo né então a Taproot que tá sinalizada em mais de 90% e muito provavelmente será implementada em novembro ela ela não tá discutindo aumento de bloco eu volto aumento de bloco a gente já discutiu na live anterior as implicações de só aumentar é muito simplista só aumentar o bloco você aumenta a centralização tem diversos problemas em aumentar o bloco só per se né então vamos otimizar e esse processo de otimização e ainda tem muito espaço pra otimização a Taproot ajuda e ajuda muito então você vai ter uma redução de FII melhor aproveitamento do espaço já existente né e deixa correr e vamos testar e descobrir o que pode ser melhorado depois e também só pra arrematar como a Segwit foi ativada e o Jihan Wu e o Roger Ver ficaram extremamente chateados eles forcaram o Bitcoin pra uma versão que vocês hoje conhecem como Bitcoin Cash tá então o Bitcoin Cash ele ele tem um tamanho de bloco que vai até 32 ou ele é variável de 8 a 32 entre 8 e 32 alguma coisa assim dependendo da quantidade de transações lá dentro e ele permite que só as máquinas da Bitman por causa de uma patente tem uma performance de mineração até 20% superior a qualquer outra mineradora do mercado tá então isso aí esse é o nosso Bitcoin Cash hoje por isso que você vê tanta discussão na rede sobre ah Roger ele fez muito pelas criptomoedas pela divulgação um verdadeiro evangelista mas interesses econômicos né a gente sabe como essa coisa funciona interesse econômico fala alto muitas vezes e dita as decisões que a gente vai tomando veja bem o que está acontecendo com Elon Musk tentando entrar no mercado de créditos de energia sustentável e magicamente ele descobriu que ah é a Doge é o Bitcoin e tal ah antes de eu passar mano ah é inacreditável eu vou ter que compartilhar isso aqui eu separei e tinha esquecido de mostrar o link cadê eu ah eu não acredito que eu perdi Elon mas que eu tenho que eu tenho que recuperar esse tweet então no domingo vocês viram que o a gente discutiu na live de ontem também e o Vitalik publicou um report fantástico enumerando né cada ponto sobre a escalabilidade dos blockchains o que é necessário quais as implicações cada uma dessas coisas né e aí o Elon Musk cara eu tenho certeza que tá em tweets e replies eu tenho que buscar esse tweet aqui porque ele é é é mostra muito achei 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 mostra muito a maturidade do cidadão quando a gente fala aí das cripto mas o que está sendo feito né eu fiquei paz com esse negócio ai esse cara ele consegue vamos lá pra tela tá indo beleza então olha só né a Cointelegraph postou lá que o fundador do Ethereum né fez o report aquele documento aquele artigo extenso né a resposta do cidadão foi ele tem medo da Doge vocês acreditam cara é esse o nível de maturidade que a gente quer trazer pras comunidades e pra rede é esse é é esse tipo de coisa que o cara usa pra pra influenciar pessoas dentro da disso que a gente está construindo dentro desse ambiente de blockchain é movida meme né então o documento do Vitalik ele é de extrema importância pra desmistificar os pontos né mas como foi direcionado pra ele é é isso aí né então é dessa maneira que o cara vem vem lidando com a a esse mercado né que pra gente é tão importante pra ele é peanuts em matéria de dinheiro tal mas é que a gente realmente está empenhado a gente fala tanto disso porque a gente está empenhado em construir alguma coisa de valor pro futuro né e o cara fazendo piada dizendo que o Vitalik tem medo da Doge e resposta né ai meu 12 anos né esse cara é bom vamos falar de coisa boa de novo né deixa eu voltar aqui pra tela então vamos falar um pouquinho só da polca e a gente vai encaminhando pro final tá chat tranquilo essa parte pra vocês como que ficou eu tentei tornar o mais didático possível trazendo um pouquinho de história pra contextualizar que reuniões a portas fechadas não são um bom sinal e mas tem meio de combater tá num pessoal que fica aí com medo e faz o bitcoin pra cima pra baixo por causa disso a gente não a o bitcoin é mais forte do que isso tá ele tá ele é bem mais forte que isso da polca é coisa simples tá não vou entrar em detalhes técnicos de polkadot não é nem esse o foco mas eu quero alguma coisa aconteceu aqui que ele não tá pegando minhas teclas de atalho isso tá me deixando nervoso aqui na live tá último tema vermelhinho que ele não tá